RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como calcular os limites laterais de uma função dado uma tabela. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. A função f é definida para números reais. A tabela abaixo contém alguns valores de f, ou seja, esta tabela que indica, por exemplo, que quando x é igual a 0,9, a função vai obter um valor de 2,5. E o que queremos saber é qual é a melhor estimativa para o limite de f quando x tende a 1 pela esquerda? E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. A primeira coisa que você tem que fazer é entender o que significa esse menos aqui depois do 1. Isso não significa menos 1, mas sim que o x está se aproximando pela esquerda. Ou seja, isso aqui significa o limite de f quando x se aproxima de 1 pela esquerda. Esse é o significado desse sinal de menos. Ou seja, estamos nos aproximando de 1 com valores menores do que ele. e se tivesse um mais aqui, significaria que estamos nos aproximando do 1 pela direita. Ou seja, nos aproximando dele através de números maiores. Agora que você entendeu isso, vamos olhar essa tabela e tentarmos nos aproximar do 1 pela esquerda. Note que os valores de x que estão à esquerda de 1 cada vez vão ficando mais próximos dele. E quando queremos saber o limite da função quando x se aproxima de 1 pela esquerda, nós temos que olhar esses valores que fazem parte da vizinhança do 1 pela esquerda. e podemos representar isso como x tendendo a 1 pela esquerda. E quando falamos de limite, nós temos que nos aproximar do número tanto pela esquerda quanto pela direita. É o que chamamos de vizinhança do número. E claro, para não confundir, eu nem vou olhar para o x igual a 1, porque em alguns casos o limite de uma função é diferente do f da própria função naquele ponto. E veja bem, quando x vale 0,9, a função vale 2,5. Quando x vale 0,99, a função vale 2,1. E conforme vamos nos aproximando cada vez mais de 1, parece que a função vai se aproximando de 2. Por isso, podemos dizer que, à medida que o x vai se aproximando de 1 pela esquerda, a função vai se aproximando de 2. Claro, isso não é uma resposta exata, até porque o exercício pediu uma estimativa. Pode ser, por exemplo, 2,01, 1,999, enfim, nós só queremos uma estimativa. Então, a estimativa desse limite, quando a função se aproxima de 1 pela esquerda, é 2. Vamos ver mais um exemplo? E temos aqui o seguinte, a função f é definida para números reais. A tabela abaixo contém alguns valores de f, ou seja, essa tabela. E queremos saber qual é a melhor estimativa para o limite de f de x, quando x tende a menos 2 pela esquerda. Tome cuidado, aqui tem dois sinais de menos. Esse primeiro menos aqui, que é o menos 2, que indica que o x é igual a menos 2. E esse menos aqui, que está indicando valores à esquerda do menos 2. ou seja, esses valores indicam que o x se aproxima do menos 2 pela esquerda. Isso quer dizer que conforme vamos andando nessa direção, ou seja, nos aproximando do menos 2, a função vai se aproximando de algum valor. E que valor é esse? Quando x vale menos 2,05, a função vale menos 20. Quando x vale menos 2,01, a função vale menos 100. E quando vale menos 2,002, a função se aproxima de menos 500. Mas tome cuidado para não achar que o menos 500 é a melhor estimativa. porque, se você perceber, toda vez que nos aproximamos do menos 2 pela esquerda, a função parece aumentar o seu valor infinitamente. Então, na prática, parece que essa função é ilimitada. E, por causa disso, como queremos uma estimativa para esse limite, podemos dizer que ele não existe ou, quem sabe, é infinito. Não dá para saber com precisão. E será que conseguimos determinar o limite de f , agora com o x tendendo a menos 2 pela direita? Veja bem, à medida que vamos nos aproximando do menos 2 pela direita, que é o mesmo que dizer que x tende a menos 2 com esse mais aqui em cima, e estamos indo nessa direção, a função vai ficando cada vez mais próxima de menos 4. Por isso, uma boa estimativa para esse limite é o menos 4. A diferença entre esses dois limites laterais é que aqui você consegue perceber que a função vai ficando cada vez mais próxima de um valor, já aqui não. Mas, como eu disse, isso é uma estimativa, não é uma resposta exata. Eu espero que essa aula tenha ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!